Olá, boa noite. Estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje a sanção da nova lei de trânsito. De autoria do governo, foi entregue pessoalmente pelo presidente ao Congresso em junho do ano passado e aprovada pela Câmara e pelo Senado. Segundo o presidente Bolsonaro, a nova lei entra em vigor em 180 dias e altera as regras como a pontuação das infrações e aumenta a validade da CNH, que era de 5 anos e agora passa a ser de 10 anos. Havia muita reclamação, né, por parte de caminhoneiros, taxistas, motores de Uber, de van, de ônibus. A questão da perder a carteira por pontuação. 20 pontos você perdia muito rapidamente. Alguns reclamam, né. Olha, vai aumentar o número de acidentes, violência, o trânsito. Não vai aumentar. Não vai aumentar. E nós estamos dando uma chance maior, o elemento que cometeu na infração do trânsito, continuar com a sua carteira. Se você tira uma carteira de debilitação dessas pessoas, você tirou o ganha-pão dele. Tirou a carteira de trabalho, presidente. Tirou a carteira de trabalho dele e ele ou vai dirigir de forma irregular, estaria cometendo um outro crime, ou vai fazer o que da vida se ele só tem uma van para dirigir, um caminhão para transportar sua carga. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participou hoje de uma comissão virtual do Senado que discute a situação do Pantanal. Ele reforçou o trabalho do governo no combate às queimadas na região desde o início dos incêndios. Além de recursos, mais de 14 milhões de reais, o governo enviou as Forças Armadas, a Força Nacional e brigadistas do IBAMA e do ICMBio para atuarem no combate ao fogo no Pantanal. Segundo o ministro, o governo está avaliando soluções para evitar queimadas futuras na região. Há medidas que nós podemos e continuaremos fazendo para não só prevenir e para isso fazer os aceiros, permitir a criação de gado no Pantanal como forma de reduzir a massa orgânica, permitir que seja feita a queima controlada ou o uso do fogo frio. Os testes com a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Johnson & Johnson estão pausados. A Anvisa recebeu hoje o comunicado da suspensão. Segundo a empresa norte-americana, um voluntário no exterior que participa dos testes da vacina desenvolveu uma doença que está em investigação. Aqui no Brasil, 12 voluntários, todos do Rio de Janeiro, já haviam participado do teste, recebendo a dose da vacina ou do placebo. A gente fica por aqui, continue bem informado seguindo nossas redes sociais. Boa noite para você e até amanhã! Boa noite para você e até amanhã!